Gente, eu vou começar com o frango aqui para assar, então estou colocando a maionese por cima para ficar bem gostoso. Agora, vamos colocar um pouco de queijo ralado por cima, né? Eu coloquei um pacotinho, vai ficar muito bom. Agora, eu vou fazer uma salada, estou descascando a manga, para colocar a manga na salada também. Aqui é uma salada, aqui é alface. Aqui é abobrinha, aqui é roca. E aqui é manga. Aqui é um molhinho que eu fiz, para colocar em cima. Limão, vinagre, azeite, sal e água da azeitona. Fica muito bom. Maravilhoso. Essa abinha da azeitona assim, dá um sabor incrível. Especial. Bem assadinho. Aqui embaixo tem batata. Aqui tem batata. Só que a pessoa que vai comer esse frango aqui, não gosta de batata. Tá bom, pessoal? Aí, essa pessoa gosta só de um arrozinho. Ó. Um arrozinho branco. E um feijãozinho, ela gosta. E um feijãozinho, ela gosta. Feijãozinho, não. Ela só gosta do calotinho. Ela não gosta de feijão. Falou assim dela, tá bom? Beijo. Dá um like aí para nós. Inscreve no nosso canal. Fica com Deus. Pessoal, isso aqui é um arroz temperado que eu fiz. Eu, para uma pessoa. Mas eu não coloquei nenhuma travessa, porque era pouco. É uma pessoa que gosta de arroz temperado. E aí, eu fiz. Fazendo um legume na manteiga. Coloquei eles para cozinhar no vapor. E aí, eu fiz. E aí, eu fiz. Coloquei eles para cozinhar no vapor. Coloquei os legumes no tempero de alho, cebola e o sazão. Agora, dá uma mexidinha para ficar gostoso. Ele é especial. E aí, eu fiz. Coloquei uma colherzinha de chá de sal da embalagem. Só que eu coloquei duas pitadinhas, né? Porque eu não estava com a colherzinha pequena. Então, ficou assim. Vocês prestem atenção no sal, né? Porque a gente não pode comer muito sal. Olha, o sal é esse aqui. Acho que deu para vocês verem, né? Olha. Aqui é uns ovos cozidos, né? Para complementar a mistura do dia. Pessoal, esse é meu almoço de hoje. Um beijo para vocês. Se inscreva no meu canal e dê um like. Se inscreva no 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 canal e dê um like. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto